Fala rapaziada, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo K-Drop, o melhor site de abertura de caixas. Como vocês sabem, todo mês o K-Drop faz um evento inédito aqui no site e dessa vez é o evento do Valentine's Day. Tem essas 5 caixinhas inéditas e você pode escolher a melhor pra você abrir. Eu vou abrir essa aqui de R$8,50 que chama TED. Rapaziada, aqui no modo upgrade, como vocês já sabem, você pode colocar uma skin mais barata pra ganhar uma skin mais cara. Então bora ver se a gente tá com sorte aqui no site hoje. Lembrando, utilizando o código Pratas aqui no site, você ganha 5% de bônus do seu depósito. E se for a primeira vez utilizando o código, você pode abrir uma caixa de graça aqui no site. É isso rapaziada, o link do K-Drop tá na descrição juntamente com o código, demorou? É isso, tamo junto e bora pro vídeo. Transcrição e bora pro vídeo. Um tigre, tigre morto. Um mais, um mais perto. Morto. Retiro, retiro. É meu, dá cor do resto filho da puta. Qual flick você quer aqui então? Direta. AESTÂ Water! 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 O que você está? Ele tá perto, ele acabou resfogado Já vou pegar com ele ele jorna Mudou, vamos andar no alforo Boosta a me patada Sobre 2 Polingando em 2 1 mais plantada Banana agora, fronteira, fronteira Eles podem cruzar agora Certo? Sim Uma banana, a outra outra Eu posso estar na praia agora Eu tenho uma banana 3B, 3B, tem 3B Só um A, tem 3B rushando, cuidado no meio Se me tem aí parado Só tem esse, só tem esse 5 balas 5K, milão 5K, milão 5K, milão Eu não perco a morte para o Navi Tá vindo? Tá Mais um fundo Vou flashar, vou flashar Oh! Oh, stop blowing my mind Eu tenho short, galera Mais, mais, não puxando Eles estão em cima, eles estão em cima Eles estão em cima, eles estão em cima O short é claro, galera Talvez eu vou flashar Eu vejo outro 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 Tira! Caça! Caça! Que isso? Que isso? Viradeira 1 Viradeira 1 Buraco Que isso? Vai 2B com o Smoke Vai 2B Perfeito Calma Calma Que isso? Eu estou jogando Eu estou assistindo a sua pilha 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 Na sua pilha Tem uma pilha Eu tenho 2 pilha, eu tenho que relatar 1 flash para ele, então 1 na linha Bom, você está passando Bom, você está passando Bom, você está passando Eu tá passando Bom, você está passando E eu tenho que estrangeiro Eu só sei que vocês estão credible 000 prãos